Tudo bem, meus jovens? Muito boa tarde a todos vocês. Espero que todos estejam bem. Antes de começar o nosso aviso de sempre, vou só armar aqui. Então, todas as atividades sincronizadas e assíncronas poderão ser gravadas, a atualização restrita aos sincronizados que se destina a disciplina química fundamental para a engenharia química, facultando ao seu aluno seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibir a utilização dessas imagens sem a expressa atualização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na gravação desta aula, eu me aviso para que eu possa removê-los na lista, tá? Então, hoje nós vamos falar do que se trata de fato as reações químicas. Nós vamos tratar sobre toda a parte matemática no que diz respeito às quantidades das reações químicas, mas às vezes também quando nós vimos as leis ponderais. Vamos verificar o que é de fato reação química, quais são as categorias de reações químicas que nós temos dentro da ciência química como um todo. Na verdade, não é num simples curso de graduação que será possível abarcar todas as possibilidades de reações. Vamos ver algumas delas, vamos discuti-las e vamos verificar como que, a partir, como que, até o momento, com o conhecimento que nós temos, podemos classificar essas reações. Então, na aula passada, o que nós vimos? Nós vimos o que se tratava as fórmulas químicas, nós vimos qual a real diferença entre fós-moleculares e um fórmula, e nós vimos que qualquer estrutura química pode ser apresentada via estrutura, estrutura química ou fórmula química são sinônimas entre si. Vimos do que se trata a fórmula mínima, nós vimos também como é possível fazer previsões de compostos a partir das suas valências, tanto na sua natureza molecular quanto em ônibus. Então, nós já vimos esse vídeo, que se trata sobre a reação de um pedacinho de sódio na presença do cloreto para formar cloreto de sódio. A gente viu que essa reação é um tanto quanto exotérmica, ou seja, libera muito calor, e ela é muito violenta, justamente porque o sódio é um metal alcalino, portanto, ele tem uma baixa eletromagnetividade, tem uma tendência a perder elétrons, enquanto que o cloro, ele também é muito reativo, tem tendência a receber elétrons. elétrons. Então, o que nós vemos a partir daí é justamente a confluência dessas reatividades. Então, o que acontece quando nós temos a reatividade muito forte? Nós temos a formação de um composto que tende a ser estável. Portanto, essa forma que vocês estão vendo, nem sempre vai acontecer. Essas reações aqui, praticamente, você não tem nenhuma fumaça sendo emitida, como é o caso da precipitação de cloreto de prata. Então, cloreto de prata reage o íon prata com o íon cloreto, os dois se juntam, formam um sal pouco solúvel, e seguida precipitam no sistema. Então, quando isso acontece, não há, como vocês estão vendo aí, não há emissão de luz, não há fumaça, não há diferença de temperatura. Por quê? Isso vai depender da reatividade dos elementos. Normalmente, dentro de soluções aquosas, as coisas tendem a ser bem mais brandas. Mas também nós podemos ter outras reações que essa nós estamos vendo aí. Nós vimos que o caboclo pegou um pedacinho de sódio, deu aquela limpada no bico de Bunsen, para tirar justamente o hidrocarboneto que traz, que deixa o metal não reativo. E aí, quando o metal ficou praticamente limpo desse hidrocarboneto, ele colocou em contato com o gás cloro. E aí, nós temos aí um contato entre o cloro e o sólido metálico. Então, a junção dessas duas coisas traz a reação de formação do cloreto de sódio. Mas também nós podemos ter reações do tipo que é a formação do estado sólido. Então, nós temos a formação da amálgama. Não sei vocês, não sei se vocês já tiveram, Karen, na infância, eu já tive, eu tive apenas uma. Mas, isso, quando eu devia estar lá nos, sei lá, 14, 15 anos, eu tive uma Karen, precisei fazer uma obturação e o espaço que foi comido pela Karen foi ocluído, foi ocupado por uma amálgama de mercúrio. Então, normalmente é uma amálgama que contém prata ou contém platina. Então, a amálgama tem uma facilidade muito grande de moldabilidade. Você consegue moldar muito bem a liga, né? Porque, na verdade, a amálgama, na verdade, é uma solução sólida. Então, você tem o soluto e o solvente, que são dois metais. E tem essa reação, uma reação bem bonita, em que você consegue perceber a formação de um novo composto, que é uma mistura química entre o mercúrio e o alumínio. No nosso dente, antigamente, até pouco tempo, se utilizava a amálgama de prata ou mesmo na época do meu pai, se utilizava a amálgama de platina. Então, qual o problema disso? Que nós temos um problema da dilatação térmica dessas substâncias. Então, o dente, ele tem uma certa dilatação térmica e o metal, a amálgama de mercúrio, também tem uma dilatação térmica. O problema é que a dilatação térmica dos metais é muito maior do que a dilatação térmica do nosso dente. Então, o que acontece? O que acontece? Ocorre o pressionamento. Você tem uma pressão da amálgama dentro do dente. Então, hoje em dia, a recomendação que se tem é evitar o uso de amálgama, justamente por conta do mercúrio, que dependendo de onde se descarta, não há o tratamento adequado do mercúrio. E, além disso, pode também ser uma fonte de problemas para nós. A depender de onde o amálgama for absorvido, pode liberar o mercúrio e cale nas correntes sanguíneas. E aí, gera um problema muito grave. Então, hoje em dia, já se utiliza resina polimérica, em que ela tem propriedades muito semelhantes da nossa dentina, da nossa estrutura óssea dentária. Então, hoje em dia, eu acredito que são poucos profissionais de odontologia que utilizam amálgama. A tendência é trocar por resina. Mas, vejam só, a reação é muito interessante e também ela ocorre de uma forma muito espontânea também. Ela ocorre naturalmente. Como vocês podem perceber, nós temos aqui reações em que elas ocorrem no momento em que há o contato entre as duas substâncias. Então, nós temos, nós já cansamos de falar disso, nós temos aí a matéria que pode ser combinada entre si para formar novos tipos de matéria. Então, nós chamamos essas matérias primárias, que vão reagir entre si, de reagentes. Então, o que nós temos ao contato dos reagentes entre si, nós chamamos de produto. Qual produto, melhor dizer isso, o que é melhor, melhor dizer, qual produto gerado em contato com o cloro e com o sódio que são reagentes? O produto é cloreto de sódio, que é justamente o que sobra após a reação química entre o cloro e o sódio. Aqui, da mesma maneira, qual é o produto formado a partir dos reagentes alumínio e mercúrio, forma-se uma solução de, uma solução sólida de alumínio e mercúrio. naturalmente, isso pode acontecer, certo? Mas, essa naturalidade tem a ver com a chamada espontaneidade do processo, uma coisa que você vai ver lá na física química, quando você estudar energia livre de Gibbs. Então, o ΔG de uma reação química pode determinar se aquela reação pode ocorrer ou não. Se existem reações que podem ocorrer naturalmente, existem reações que podem não ocorrer naturalmente, que é o caso da eletrólise da água. Então, o que significa uma eletrólise? Significa dizer que, a partir da eletricidade, eu posso fazer uma reação de quebra. Então, eletrólise, como não já sugere, lise, quebra, eletro, eletricidade, eu posso utilizar a eletricidade para gerar uma reação química, que é justamente um dos ramos, um dos focos da eletroquímica. Então, vocês estão vendo aí um potinho com duas taxinhas embaixo, colocando uma pilha de 9 volts. Então, o que significa dizer? Significa dizer que a pilha, a partir de uma reação química, permite geração de trabalho elétrico, e esse trabalho elétrico é gerado, ele é aplicado dentro da água, porque aí a gente consegue perceber a formação de um lado de hidrogênio, e do outro lado de oxigênio. Então, se a gente consegue fazer uma eletrólise, permitindo que a energia elétrica gere reação química, a recícola também é verdadeira. O que é uma pilha? Nada mais é do que um conjunto de reagentes que possuem transferência de carga, que permite que a carga se dissipe ao longo de reações químicas, e permite que essas reações químicas gerem trabalho elétrico. Então, o que vocês estão vendo aí, e isso se aplica a uma pilha de 9 volts, até mesmo a bateria do seu notebook, as reações que ocorrem ali dentro, permitem que haja trabalho elétrico. Então, o que significa dizer para nós trabalho elétrico dentro de um notebook? É justamente a carga para que o computador funcione. Então, a potência, ou seja, a quantidade de energia por segundo que o equipamento precisa para funcionar, depende da bateria, ou depende da bateria, ou depende da energia da rede elétrica que temos instalado. Então, todas essas coisas envolvem, de fato, muita e muita e muita química. E, como vocês puderam observar, nós temos aí ou reações que podem ocorrer naturalmente ou espontaneamente, ou reações que podem não ocorrer espontaneamente. A água naturalmente não vai gerar oxigênio e hidrogênio. Eu preciso de alguém, de alguma coisa, que permita que essa reação ocorra, porque é uma reação não espontânea. E como é que eu faço isso? Eu aplico uma das possibilidades é justamente aplicar a eletricidade. Então, o que é, quais são, qual é então o foco dessas reações? São aquelas reações que não ocorrem naturalmente. Então, nós temos aí uma gama enorme de tipos de reações químicas. E, como vocês puderam perceber, é bem complicado fazer uma categorização em apenas uma única água. Então, se nós buscarmos, não somente nos livros e textos, mas também na literatura científica relativa à parte de reações químicas, nós vemos, pelo menos, milhares e milhares de reações que ocorrem. Tanto no âmbito de compostos que não possuem carbono hidrogênio, que é a química inorgânica, quanto a química orgânica. Então, nós temos o que dentro das reações químicas? Nós já vimos que elas ocorrem em função dos elétrons de valência e de como esses elétrons interagem entre si. Então, quando nós falamos de eletron de valência, nós estamos falando da estrutura eletrônica do elemento. Então, tudo aquilo que nós vimos de eletron de valência, raio único, afinidade eletrônica e tudo mais, aquelas propriedades periódicas têm a ver com a formação das ligações químicas geradas por essas reações. Então, se nós temos um elemento com alta diferença de eletronegatividade em relação a outro, nós teremos uma ligação covalente polar ou um composto iônico. Se nós não tivermos dois elementos que possuam uma grande diferença de eletronegatividade, nós temos um composto covalente. Então, isso importa, a natureza do composto importa para as reações químicas. Então, eletron de valência é algo importante a saber, bem como como os elétrons interagem entre si. Quando nós queremos dizer elétrons interagem entre si, isso significa dizer que nós estamos falando de ligações químicas. Então, dentro da natureza das ligações, nós estamos falando de ligações iônicas, covalentes e dentro das covalentes polares e apolares. Também é possível fazer uma previsão de quais compostos químicos podem ser formados via reação a partir das valências dos elementos. Nós já fizemos isso na aula passada, nós fizemos algumas previsões que algumas previsões de composto que podem ser geradas a partir das valências dos elementos. Claro que isso não se aplica a todos os elementos, existe aí uma ordem a ser obedecida, mas ao longo ao longo das outras químicas que vocês estudarem, vocês verão que existe uma certa lógica, um certo raciocínio comum a esses elementos dentro da tabela periódica. Então, você sabe que então, por exemplo, vocês estão vendo essa foto aí é justamente a térmica que nada mais é do que a mistura de óxido de ferro com óxido de alumínio. E essa reação química permite a soldagem a altíssimas temperaturas, nós estamos falando de 2, 3 mil Kelvin, sem precisar de um alto forno. Então, naturalmente, você tem essa reação química que ocorre de forma local que permite, por exemplo, se você trabalha na ferrovia, então imagina, se você trabalha na MRS, ou na LL Logística, que nem mais é logística, agora é rumo. Então, você trabalha na rumo logística e você vê um probleminha lá no trilho em um certo ramal. Então, você pode utilizar a reação da térmica que aí faz uma soldagem em loco, faz uma obturação do trilho ali em loco. Então, você não precisa levar o trilho até uma, imagina, imagina uma guerdal, que é uma mineradora, não é mineradora, é uma beneficiadora de minério. Então, você não precisa levar os altos fornos a 5 mil graus para derreter e tal. Então, você pega lá um pouquinho de um, um pouquinho de outro, nas condições corretas, joga lá os dois juntos e aí, vocês veem justamente o breguete pegando fogo a alta temperatura e soldando, fazendo a obturação no dente do treino. Então, isso é interessante. Todas essas coisas têm um fio de lógica muito interessante que permeia toda a química. Não dá para a gente ver tudo de uma vez no nosso curso, mas, ao longo do tempo, vocês terão muitas informações das outras disciplinas e vocês só vão, nesse momento, assimilando tudo isso e fazendo aquelas conexões, como ir lá no Ceará, juntar o Lé com o Cré. Então, nós sabemos também que existem as quantidades envolvidas por mol de substância, que é a massa molar, que está associada também a um número de Avogadro que tem a ver com a quantidade de átomos e de moléculas de uma dada substância. Então, como podemos juntar essas quatro informações, perdão, essas três informações dentro de uma única linha? Nós chamamos isso de reação química. Então, a partir da reação química, nós podemos ter essas e outras informações. Portanto, chamamos de reações químicas todo o processo que leva a transformações químicas em conjunto de substâncias para outro. Então, as substâncias químicas iniciais nós chamamos de reagentes e as substâncias que são produzidas após a reação chamamos de produtos. Então, o que é reagente? é aquilo que não reagiu anteriormente. Por isso se chama de reagentes. Ou seja, o que virá a reagir? E que são os produtos é a consequência do contato entre os reagentes e o processo que nós chamamos de reação. Então, nós temos muitas ou uma, melhor dizendo, nós temos uma ou mais etapas dentro de uma reação química. Então, nós só temos também uma possibilidade em que nós temos reações multi-etapas, nós temos o que nós chamamos de produtos intermediários. Então, intermediários, intermedium, que está localizado no meio. Não é o produto final, nem é o reagente inicial. Ele vai se transformando até chegar no produto final. O ramo da química que estuda o processo passo a passo dos estudos intermediários é chamado de mecanismo de reação. Então, vocês vão ver lá na orgânica 2, talvez, vocês vão estudar os mecanismos de reações orgânicas. Quer dizer, vocês vão estudar como que determinados reagentes orgânicos irão se ligar entre si. Então, vocês vão ver reações de adição, de eliminação, desidratação, SN1, SN2 e assim por diante. tudo isso parte justamente da estrutura eletrônica dos compostos orgânicos, que são a que possui carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, enxofre e fósforo a priori. Portanto, é por isso que eu falo sempre para vocês da análise da estrutura eletrônica da substância. Então, verifiquem primeiro como que a estrutura eletrônica da substância se dá para depois fazer quaisquer relações relativas à reação química. Então, a forma que essa reação se processa nós chamamos de mecanismo de reação que por sua vez está imerso em uma área da física química chamada de cinética das reações químicas. Nós vamos falar mais adiante sobre as divisões das reações químicas e como que a gente consegue observar isso na prática com a química. Então, como representamos de uma forma geral como representamos uma reação química? Então, nós temos uma seta que nós chamamos essa seta de seta reacional que indica para a gente qual é o sentido dos reagentes para produtos. Portanto, nós temos uma direção entre reagentes e produtos que é sempre da esquerda para a direita. Então, os reagentes ficam à esquerda então, tudo que estiver à esquerda da seta é reagente tudo que estiver à direita da seta é produto. Então, inicialmente temos isso. Então, nós chamamos a passagem de reagentes para produtos de reação global. global. Quer dizer que a reação global, como o nome já sugere, engloba uma ou mais etapas do processo de reação química. Se nós tivermos mais de uma etapa na reação química, nós temos justamente a formação das reações intermediárias. Então, nós temos a formação de produtos diferentes que vão se interconvertendo entre outros até que finalmente chega nos produtos. Então, qual é a reação global? É a soma de cada etapa na reação. Então, nós temos aqui entre reagentes e produtos, nós temos inúmeras reações intermediárias. Então, nós temos aqui, nós chamamos de reações intermediárias. Uma outra forma de observar como as reações químicas se processam é verificar isso como equação. Também podemos dizer que o conjunto de reagentes e produtos junto com a seta reacional é chamado de equação de equação química. Nós vamos ver mais adiante quando tratarmos das leis ponderais, nós vamos ver que na verdade se trata de uma igualdade. Por quê? Porque existe a lei da conservação da matéria, com essa conservação da massa, que a quantidade de reagentes iniciais tem que ser igual à massa dos produtos formados. de uma massa final tem que ser igual à massa inicial. Se houver uma derivação na massa, se existir alguma diferença de massa, é porque houver alguma reação paralela que não foi levada em consideração nessa etapa. Então, a gente pode considerar isso como se fosse uma igualdade por conta das leis ponderais que nós vamos ver mais adiante. Como é que seria, então, na prática, como é que seria, então, na prática, a representação de uma reação química? Nós temos aí a reação de combustão, quer dizer, nós temos o oxigênio na presença de um hidrocarboneto metano, e o que é a reação de combustão? É toda a reação que há envolvimento de oxigênio com emissão de CO2 e água. E, consequentemente, nós temos a emissão de energia térmica. Então, nós estamos vendo aqui na equação química aqui embaixo, nós temos o metano, CH4, aquele, esse aqui é o metano, aqui é o gás oxigênio como reagentes. E os produtos formados? Então, nós temos gás carbônico e aqui nós temos água. Então, o que significa dizer a equação química, afinal? A equação química mostra para a gente quais são as relações máscicas e relações em termos de quantidade de matéria entre produtos e reagentes. Então, nós chamamos isso de estequiometria da reação. de metano. Então, estequiometria significa dizer quais são as quantidades de reagentes e produtos que são formados dentro de uma equação química. Então, o que significa dizer? Se eu tenho metano e eu tenho oxigênio, em relação de combustão forma CO2 e água. Então, quais são as quantidades necessárias para que essa reação ocorra? Eu preciso ter uma molécula de metano na presença de duas moléculas de oxigênio. Então, esse número aqui, que nós chamamos de índice ou fator estequiométrico, vai dizer para a gente quantas vezes aquela substância no lado dos reagentes nós precisamos para que essa reação ocorra. Então, nós temos um mol ou, na verdade, número de mols, né? Nós temos uma molécula ou um mol de metano, que um fica implícito, mais duas vezes o gás oxigênio, ou seja, duas moléculas ou dois mols de oxigênio, quando em contato entre si, nós temos a formação de um mol ou de uma molécula de gás carbono e duas moléculas de água ou dois mols de água. Então, a gente pode correlacionar isso ou com a unidade de massa atômica ou, como é a forma mais comum, a gente pode correlacionar isso com a massa molar da substância. Então, nós temos as quantidades em mol dentro da equação química, bem como as quantidades em massa de cada reagente de cada produto. Então, essas quantidades estão correlacionadas entre si por estequiometria. Então, um mol de metano está correlacionado com dois mols de metano, que, por sua vez, está relacionado com um mol de CO2 que está relacionado com dois mols de água. Certo? Então, todas essas quantidades estão intercolar, correlacionadas entre si. Muito bem. Como a gente pode observar, as equações químicas representam como os reagentes são convertidos para produtos. Quando nós apresentamos reações químicas do tipo reagentes, seta, produtos, nós temos uma equação química. Então, como o nome sugere, a equação química é uma igualdade de quantidades. Então, nós temos aqui, a gente pode observar que a mesma quantidade de átomos dos reagentes é igual à mesma quantidade de átomos dos produtos. Então, efetivamente, nós temos uma igualdade. Portanto, como eu já havia adiantado, o estudo das quantidades de uma reação química é chamada de, é chamada, melhor dizendo, de estequiometria. Então, a estequiometria, ela tem uma fundamentação, nós temos uma fundamentação nas quantidades massicas das reações e que elas possuem uma coerência muito forte dentro delas. Então, quando nós temos a estequiometria, nós temos justamente as quantidades de massa relacionadas entre si dentro de uma reação química que nós vamos ver daqui a pouco. Então, essa correlação de massas nós chamamos de leis ponderais. Muito bem, até aqui, meus jovens, até aqui, dúvidas, perguntas, questionamentos, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar, por favor, fiquem à vontade. Erick, a pessoa mandou e-mail para a senhora que não está sendo para a senhora e me responde. Claro. Mas eu não te respondi. Nossa, já me desculpe. Respondo sim, viu? Vou deixar que eu responderei. Desculpe se eu não respondi. Bom, mas alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Muito bem, vamos continuar. Claro, que se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade para me interromper a qualquer momento. E vamos falar agora das leis ponderais. como eu falei para vocês, a estequiometria é o ramo da química que estuda as quantidades reagentes de produtos em uma dada reação química. Aparentemente, a estequiometria ela se aplica a isso, mas também nós podemos ter vários exemplos na vida real. Então, imagina uma empresa, imagina uma indústria alimentícia em que ela precisa saber das quantidades necessárias de ingredientes para formar um produto em larga escada. Então, por exemplo, toneladas por mês. Então, a pergunta que o engenheiro de alimentos se faz é qual vai ser a estequiometria dos compostos, ou seja, dos reagentes que eu preciso para formar, por exemplo, ter uma tonelada por mês de massa de macarrão. Então, eu preciso saber do processo, como é fabricado o macarrão, quais são as quantidades de massa e de ovo para preparar a massa para que em seguida eu possa promover o processo de fato da fabricação da massa. Então, essas quantidades relativas a um produto que eu quero formar não estão ligadas somente a uma coisa muito concentrada da química. Ela também possui uma escala industrial, desde o produtor, desde o micro e o empreendedor individual, até mesmo com muitas corporações como a Ambev, como o MGS Branco e assim por diante. Portanto, o que diferencia essas escalas é justamente a proporção. Então, o mesmo raciocínio que nós empregamos aqui para determinar as quantidades de agentes e produtos é a mesma aplicada para a indústria. Claro que mutantes e mutantes, mudando-se o que se deve ser mudado, o raciocínio permanece o mesmo. Então, voltando para nós aqui na... voltando aqui para a nossa aula. O que traz as leis ponderais? é justamente as leis relativas ao peso. Nós estamos falando aqui de peso, mas numa ideia que se tinha no século XVIII e XIX, mas que pela história acabou se fixando. Então, as leis ponderais são as leis relativas à massa de reagentes e produtos ou do peso dos reagentes e dos produtos. São três princípios. O princípio primeiro é que nós chamamos de lei da conservação da massa, ou seja, a massa total de uma reação química permanecerá constante ao longo do tempo. Portanto, a massa de reagência deve ser igual necessariamente à massa dos produtos. O segundo princípio é a lei das proporções definidas. Se a primeira lei é verdadeira, ou seja, se a lei da conservação da massa for verdadeira, então significa dizer que em uma reação química um dado composto sempre contém seus elementos em uma quantidade fixa em massa independentemente da sua preparação. E o terceiro princípio é a consequência da segunda. Se isso é verdade e que a reação ocorre em proporções definidas independentemente da sua preparação, nós temos as leis das proporções múltiplas. Se dois elementos podem formar mais que um composto químico, a razão das massas do segundo elemento combinado com uma massa fixa do primeiro será um número múltiplo de valor pequeno. Então, como é que seria isso na prática? Vamos aqui primeiramente falar da lei da conservação da massa. Vamos ver para vocês uma equação química mostra para a gente as quantidades de massa entre reagentes e produtos e que ela deve ser igual. Então, nós temos aqui o metano com oxigênio como o metano e oxigênio como reagentes e CO2 e água como produtos. Então, eu sei que uma molécula representa o mol da substância, então a gente sabe que o carbono tem massa molar 12 gramas por mol, o hidrogênio tem 4. Então, nós temos aqui 16 gramas de metano. O oxigênio tem massa molar 16, então 16 vezes 2 é 32. Nós temos 1 mol de oxigênio 32 gramas por mol. Se a equação mostra 2 mols, então é o dobro, 64 gramas de gás oxigênio, representando 2 mols de oxigênio. Qual o total que nós temos de massa aqui? 16 com 64 vai dar 6 quanto 10 com 78 80 gramas. CO2, nós temos a massa 12 gramas por mol, o oxigênio é 16. 16 vezes 2 é 32, com 12, 44 gramas. Então, 44 gramas nós temos de CO2. E água, hidrogênio é um oxigênio 16, 16 do oxigênio com 2 hidrogênios, 18, mas nós temos 2 mols, 18 vezes 2 36 gramas de água. Quando somadas juntas, nós temos 6 com 4, 10, 4 com 3, 7 com 8, 80 gramas. Então, conclusão que nós chegamos, quando uma reação química ocorre, a massa dos seus reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. Então, essa é uma aplicação prática da lei da conservação da massa. Quando nós temos a síntese da água, nós podemos aqui enxergar como que a lei das proporções definidas ocorre. Então, quando nós temos a combustão do oxigênio, então combustão significa dizer o contato do reagente com o oxigênio para formar pelo menos água e CO2. Como é o caso do hidrogênio, hidrogênio não tem carbono. Então, quando ele tem uma combustão, forma simplesmente água líquida. Então, como nós temos aqui a relação das proporções definidas? Nós temos o seguinte, quando nós temos 2 gramas de hidrogênio com 16 gramas de oxigênio, lembrando que aqui nós temos meio mol de gás de oxigênio, forma-se um mol de água que é 18 gramas. Então, qual é a proporção definida do produto formado? É justamente quando nós colocamos a relação H por O, representando que é justamente o número de mols de hidrogênio dividido por o número de mols de oxigênio é igual a quanto? Quanto de hidrogênio nós temos? Nós temos 2. Quanto nós temos de oxigênio? 1. Então, a proporção definida da água como produto de combustão do hidrogênio é justamente 2 para 1. Lembre-se que isso é uma proporção que nós vimos justamente no início do semestre quando nós estávamos tratando daqueles cálculos matemáticos básicos. Então, aquilo não se perdeu e nós estamos explicando aqui agora. Nós temos também um outro exemplo que é a decomposição do peróxido de hidrogênio. É como se fosse uma equação relativa à formação de água e de oxigênio. Então, vocês podem perceber que independentemente da forma que a água seja gerada, nós temos a mesma proporção. Então, nós geramos água aqui via hidrogênio. Agora, vamos gerar água via decomposição do peróxido de hidrogênio. Então, o que é o peróxido de hidrogênio? Ela não mais é do que a água oxigenada. Então, o peróxido de hidrogênio ele tem uma estrutura química mais ou menos assim. Então, de onde vem o nome peróxido? Vem justamente desse caboclo aqui. que é o grupo que nós chamamos de peróxido. Ou, como diria o amigo meu, o peróxido. Então, o peróxido ele é um grupo que é altamente reativo e que ele tem uma importância muito maior na nossa vida do que a gente imagina. Dentro do nosso organismo, a depender da forma da nossa saúde, há a formação de um processo inflamatório que, por parte, é causado pelo peróxido. Então, quando você, imagina, você corta o braço, você cortou o braço, você vê aquela região mostrando, fica tudo avermelhado. Aqui, nada mais é do que o processo esse inflamatório sendo desencadeado. Então, o que é que o organismo está dizendo para você? Ele diz, ei, macho, cortei bem aqui, vai fazer o que? Então, além da vermelhidão, a gente se sente ali o negócio pegando fogo, que está lá mais é do que o aumento da vascularização ao redor da ferida. Então, o que é que causa isso, de fato? É justamente uma molécula que ela é sintetizada justamente para esse fim e que ela é um peróxido. Então, é o chamado ácido aracidônico, não, aracidônico, aliás, que ele é um ácido carbônico, aliás, um ácido graxo, ou seja, um tipo de gordura que ele tem duplas ligações e aí tem uma enzima que ela acopla um peróxido nessa molécula e forma um composto que tem um nome trava-linho chamado de prostaglandina. Então, este breguete disso aí é que causa a sensação de inchaço e alta vascularização ao redor da ferida. Por quê? A prostaglandina possui peróxido que, por sua vez, forma um outro composto chamado de epóxido. Então, o epóxido é como se fosse uma decomposição do peróxido. Em vez de ter dois oxigênios, nós temos um só. Então, é isso que causa aquele ardor, aquela ardência nas feridas, que ela mais é que é um sinalizador químico dentro do nosso organismo. Então, e o peróxido também, dentro do nosso organismo, ele é composto pela peroxidase. Justamente por quê? O peróxido é um composto que é altamente oxidante, que é chamado de agente redutor, ou seja, ele força oxidação nas nossas moléculas, que aí forma aquilo que nós chamamos de radicais livres. Então, o peróxido ele é decomposto pela, perdão, não é peroxidase, é catalase, que é a enzima que nós chamamos de catalase, peroxidase nas plantas, nas plantas e nos fungos. Então, a catalase ela permite que haja a decomposição do peróxido e formação para formar água e oxigênio, que são muito menos agressivos do que o próprio peróxido. Vocês puderam perceber, se nós temos a quantidade muito alta de peróxido no organismo e o peróxido sendo uma substância altamente reativa, isso pode nos prejudicar de alguma maneira. Muito bem, voltando à estecometria, nós vimos que o combustão do hidrogênio forma água na proporção 2 para 1. E a decomposição do peróxido? Como a gente pode perceber, o peróxido forma um mal de água com meio mal de oxigênio. Quase que uma reação inversa à combustão de hidrogênio. O que a gente pode perceber, forma-se, mais uma vez, uma proporção de hidrogênio e oxigênio de 2 para 1. Então, independentemente da forma que eu consiga gerar água, sempre será formada na proporção 2 para 1. Então, essa que é a lei das proporções definidas. e quando nós temos a lei das proporções múltiplas, vamos pensar agora em uma reação que é uma reação muito importante hoje, que é a reação de formação de CO e de CO2. CO e CO2 são gases que estão relacionados entre si. O nosso carbono é um agente oxidante, quer dizer, ele induz a redução de substâncias. É utilizado principalmente nas mineradores e nas empresas de mineração justamente para tirar o metal na sua forma de óxido para obtenção de metais puros. Então, utiliza-se uma temperatura muito elevada, acima de 2.000 graus Celsius e consome-se muito monóxido de carbono, porque quando você tem um contato minério com o monóxido de carbono, você tem um metal reduzido de um lado, ou seja, ele deixa de ser um metal com outras composições, ele fica só metal puro, que é muito mais valioso, e o CO2 vai para o outro lado. Então, o que a gente pode perceber? Quando a gente olha para o lado dos reagentes, nós temos duas quantidades, ou seja, carbono e oxigênio, na verdade, um mol de carbono para meio mol de gás oxigênio, que, quando a gente soma os dois, formam o que? 34 gramas. Então, o que acontece? Como nós temos um mol de carbono com um mol de oxigênio, a proporção entre os dois, em termos de massa, qual vai ser? A massa de oxigênio dividido pela massa de carbono. Então, nós temos uma relação de 1,33, ou seja, a massa de oxigênio vai ser 1,33 vezes a massa do carbono. Então, é esperado que, quando tivermos uma reação química que ainda haja a presença do monóxido de carbono, essa proporção irá se manter. Então, vamos aqui, deixa eu mudar de cor aqui no breguetes. Então, nós temos agora a presença do carbono com oxigênio, aí nós temos 44 gramas a partir do carbono e agora não mais com meio mol de oxigênio, agora com um mol de oxigênio. E daí, o que a gente consegue observar? Fazendo a mesma proporção de massa de oxigênio com carbono, a gente percebe uma proporção de 2,66. E quando a gente divide 2,66 por 1,33, nós temos exatamente um valor de duas vezes o valor entre CO e CO2. Portanto, quando nós temos reações em sequência, nós temos justamente o valor das proporcionalidades de carbono e oxigênio. Quando nós fixamos a quantidade de carbono, a gente fixou a quantidade de carbono, a gente percebeu que a massa de oxigênio foi dobrada. Então, essa é a lei das proporções múltiplas ou lei das múltiplas proporções que também estão relacionadas com a estequiometria da reação química. Certo? Então, essa é a base da estequiometria que nós vamos ver mais adiante. Vamos ver as reações que podem ocorrer e como que a gente pode correlacionar as quantidades de matéria nessa reação. Certo? Professor, ali no 34, não é 28, não? Ah, verdade. É verdade. Aqui não é 34, não. É 28, mas, filho, obrigado. Deixa eu apagar as estaquias. aí que burro. Dá zero para ele. Pronto. 28, obrigado, meus jovens. Agora sim. Perdeu o titio, acabou passando batido. Mas é isso. Até aqui. Dúvidas, perguntas, questionamentos, alguma coisa gostaria de perguntar. Por favor, fiquem à vontade. vamos continuar, então. se vocês tiverem alguma coisa a perguntar, por favor, vocês me interrompam a qualquer momento, tá? Então, continuando, antes de nós falarmos precisamente sobre as tecometrias das reações químicas, a gente precisa saber quais são as reações químicas mais comuns dentro do estudo da tecometria. Então, como eu falei para vocês, existe uma infinidade de reações químicas, a gente pode resumir em alguns grupos, né? Então, em relação aos produtos formados, podemos ter reações de decomposição, simples troca, dupla troca, combustão, e oxirredução. Então, o que significa dizer cada coisa? Decomposição, eu estou separando um reagente em produtos. Se a decomposição é a separação de reagente em mais produtos, o que é a síntese? É o inverso da decomposição. Eu junto vários reagentes para formar um único produto. Simples troca é quando há a troca de um dos elementos dentro da reação química, dupla troca quando há a troca dos dois elementos dos reagentes dentro da reação, a combustão, nós já vimos que se trata de uma reação em que o oxigênio fica em contato com o reagente que forma CO2 de água e energia térmica, calor, e oxirredução quando há transferência de elétrons entre reagentes e produtos. Então, essas são as principais reações dentro dos produtos formados e quando nós temos a classificação em relação às reações químicas, nós temos a termoquímica, que é o ramo da fisicoquímica que estuda a quantidade de energia gerada nas reações, nós temos a crioquímica, que é o estudo das reações abaixo das temperaturas e baixas temperaturas abaixo de menos de 100 graus Celsius, menos de 50 graus Celsius. Eletroquímica é o ramo da química que estuda as reações de transferência de carga. Fotoquímica é o ramo da química que estuda as reações influenciadas sobre a luz e luz aqui numa coisa muito ampla. estereoquímica é justamente o estudo das reações químicas em função da estrutura molecular do composto. Petroquímica é justamente o ramo da química dedicada ao petróleo, como separar, como refinar, como beneficiar o petróleo. E a bioquímica é justamente o ramo da química que estuda os processos biológicos dos seres superiores, quer dizer, dos vegetais, dos animais e da biologia humana. Então, vamos aqui ver alguns exemplos das reações que eu acabei de mencionar. Então, nós temos reações de decomposição. Então, nas reações de decomposição, uma substância se desfaz em muitas outras em função de uma reação química. Nós acabamos de ver um exemplo de decomposição que é a decomposição do peróxido de hidrogênio em água e gás de oxigênio. Então, vocês estão vendo aí a enzima no lado direto do slide, a enzima responsável pela quebra do peróxido que é justamente a catalase. Então, o que é uma enzima é um conjunto de aminoácidos que são moléculas biológicas que, combinadas entre si de uma certa maneira com outros compostos entre si, permite uma reação química extremamente específica. Então, as enzimas são extremamente específicas na sua reação química. Então, mais uma vez, o exemplo da ferida. A gente viu lá o que significa vermelhidão, nós estamos sentindo dor e tudo mais. E qual é a necessidade do nosso corpo ter catalase no nosso organismo? Se a gente passar água oxigenada, o que vai acontecer? Além da ardência da moléstia que vai ter na ferida, a gente vai perceber a efervescência da ferida. O que é aquilo? Nada mais do que a catalase agindo para decompor o peróxido em gás oxigênio. Aquelas bolinhas que vocês veem brabuhando na ferida, nada mais é do que gás oxigênio sendo evoluído, ou seja, sendo formado. Então, a água oxigenada que nós utilizamos nos ferimentos é um composto antisséptico, ou seja, ajuda a desinfeccionar feridas por conta da produção de oxigênio que mata justamente os organismos que não são locivos que são amairóbios, ou seja, a sua constituição metabólica não utiliza oxigênio. Portanto, qualquer ser vivo na presença de oxigênio que não utilize para o seu metabolismo ele acaba por morrer. Então, por isso que o peróxido é uma substância antisséptica. Também nós temos a utilização de iodo, o iodo triodeto, a utilização de éter, de etanol e assim por diante. É, exatamente, a água oxigenada machucada dói muito, em parte porque na evolução do oxigênio, as bolinhas lá de oxigênio acabam por mexer também lá na ferida e também você acaba sentindo uma dorzinha que não é lá muito agradável. Então, por que isso ocorre? Porque a catalase, porque a catalase ela permite essa decomposição. Então, forma o que? O peróxido forma água e gás oxigênio. Então, aquela fervura que a gente vê na ferida é justamente o oxigênio que está sendo formado e consequentemente forma também, nós estamos ali promovendo uma sepsia na ferida para evitar problemas mais sérios. também nós temos uma reação de simples troca que é a reação por exemplo da troca de um dos reagentes. Então, qual é a reação de simples troca que nós temos? Você pega um pedacinho de magnésio que é um metal na presença de ácido. o que vai acontecer? Os ácidos em geral eles corroem os metais dissolvendo-os ou seja, formando um sal composto e gerando gás oxigênio gás hidrogênio a partir da reação. Então, nós temos o metal por exemplo o pedacinho de magnésio vocês estão vendo aí do lado direito do slide você tem o magnésio na presença do ácido clorídrico formando o que? Cloreto de magnésio com gás hidrogênio. Então, nós temos uma troca de quem? Do ácido clorídrico. Então, o ácido clorídrico ele é trocado pelo magnésio e forma o que? Cloreto de magnésio. Achei que eu meti aqui que está errada falta um 2 aqui. Deixa eu botar um 2 aqui que eu acabei não botando. Espera aí. Vamos pôr o PowerPoint no FII colabore. Então, a simples troca como o nome já sugere é a troca de um é a troca de um dos elementos dentro dos reagentes. Então, nós temos isso daqui então vocês podem perceber qual composto que vai ter cloro aqui é justamente HCl e MgCl2. Então, nós temos a simples troca entre esses dois. Então, a simples troca corre aqui. Simples troca. Então, quem foi trocado o hidrogênio pelo magnésio. Isso tem a ver também com a alta reatividade dos compostos. Então, nós temos o ácido clorídrico que é o ácido forte na presença do magnésio que tem uma alta tendência a se oxidar e a tendência a formação de clorídrico de magnésio que é uma substância estável e gás hidrogênio que é formado durante o processo. Que é justamente essas bolinhas que vocês estão vendo aí na animação. Na verdade, animação não, vocês estão vendo aí na gravação desse vídeo aí do YouTube. Então, está aí o cloreto ou magnésio com ácido clorídrico que tem esse braboiamento típico das reações de simples troca. Já a dupla troca é um pouco ela em vez de ter um reagente somente mais dois reagentes eles se trocam entre si. Então, o que vai acontecer é que os cátios e o ânion ou os reagentes entre si vão se trocar entre os reagentes. Então, dentro da química analítica qualitativa nós utilizamos o ácido então na química qualitativa ou seja o ramo da química analítica que permite que a gente identifique a substância nós utilizamos o ácido clorídrico para detectar a presença de íons cloreto na solução porque a presença de cloreto permite a precipitação da prata. Então, o que vai acontecer? Para que eu possa determinar qual a quantidade de cloreto formado eu preciso que forme prata aliás, cloreto de prata que é um composto insolúvel. Então, nós temos aqui o cloreto de sódio nós temos aqui o nitrato de prata aí forma um composto que é o pouco solúvel do meu interesse que é o que? Cloreto de prata. Então, o cloreto de prata e o nitrato de prata perdão cloreto de sódio e nitrato de prata perguntaram os elementos entre si aí formou o que? Cloreto de sódio e nitrato de sódio. Então, quando nós temos a permuta de todos os compostos dentro de reação química nós temos a reação de dupla troca. E quando nós temos uma reação de combustão? Então, reações de combustão são reações em que há presença de oxigênio e a liberação de energia térmica na forma de chama. Ou seja, quando a chama é formada sem dizer que você tem a transição dos reagentes para produtos. Em termos de cinética nós temos aí o que nós chamamos de estado de transição. Então, o que é a chama? Ela mais é do que a reação ocorrendo ali na sua frente. Então, a chama da vela você pode perceber que é possível só com a fumacinha você consegue reacender a chama mais ou menos à distância. E por que isso acontece? porque como nem sempre a reação tem uma alta eficiência você tem a formação de fluígem. Então, essa fluígem fica de certa forma conectada nesse fio da vela e você consegue fazer a reglição fazendo esses breguetes aí. Então, você assina em rio e a chama vem da cena até chegar no pavio da vela. Mas, o que queima de fato dentro de uma vela é justamente a cera que é essa parte branca que envolve o pavio. Também é um composto derivado do petróleo antigamente era feito de ceras orgânicas como cera de abelha e hoje em dia também isso é mais comum utilizar a parafina. Então, o que é a parafina é uma quantidade de hidrocarbonetos de cadeia muito longa longas o suficiente para interagir entre si e se estarem no estado sólido. Então, nós temos aqui a parafina a parafina tem um nome interessante porque diz respeito a afinidade de reação química. Então, para pouca aliás, para a afinidade ou estou enganado? Não, não tem nada a ver. Bom, corta essa parte do vídeo porque eu devo ter eu confundi aqui o lecumcré. Mas, o que importa é que a parafina é um hidrocarboneto e que é justamente aquela parte branca da vela. Então, qual é a reação geral da combustão de uma vela? Você tem a parafina em contato com o oxigênio formando-se O2 e água. Então, a chama é justamente o estado de transição da parafina que está sendo queimada até a formação de O2 e água. É justamente o estado de transição. E isso aí é uma base interessante para a formação que está chamando de bico de Bunsen. Porque o bico de Bunsen ele é uma ferramenta importante na química não somente para que você possa fazer a parte de vidraria. Ou seja, você fazer operações em vidrarias, fazer solos e tudo mais. Mas, também, para que você possa promover certas reações químicas. Então, voltando para a combustão em si. Por que a chama do GLP, que é o gás de grafite de petróleo, é azulzinho? Porque você tem, além do próprio GLP, que é o gás de grafite de petróleo, você tem as substâncias que queimam junto com o GLP, que é uma mercaptana que permite que a gente consiga sentir o cheiro de gás com composto à base de enxofre. Então, como os gases de hidrocarboneto são inodoros e não consigo sentir o cheiro, é preciso ter algum aviso, algum alarme junto ao GLP. normalmente quando se faz distribuição de gás de cozinha, se coloca lá um percentual de mercaptana. Então, a cor daquela chama azulzinha tem a ver não somente com a quantidade de hidrocarboneto, mas também com o enxofre que está sendo queimado ali dentro. Então, vocês podem perceber também que a chama é um pouco amarelada da vela por conta que só tem hidrocarboneto. E aí, vocês vão ver também mais adiante que tem a ver com a quantidade de oxigênio que está relacionado a combustão. Então, nós temos até aqui as reações químicas e um exemplo que nós temos interessante dentro das reações em relação aos reagentes é as reações de oxirredução. Nós temos o quê? Nós temos reações eletroquímicas. Então, se nas reações químicas nós temos reagentes de produtos e nada mais, nas reações eletroquímicas nós temos elétrons sendo formados, sendo consumidos ou sendo formados. Então, nós temos uma parte dos reagentes que perdem emetrons, nós chamamos de reação de oxidação. Uma outra parte dos reagentes recebe esses elétrons, nós chamamos de redução. Então, a reação clássica é justamente a pilha de danho, quando nós temos cobre e zinco em contato entre si, nós temos que o zinco se oxida e o cobre se reduz. Nós vamos ver isso com mais detalhes no equilíbrio de oxirredução. Nós vamos ver que existe um parâmetro energético chamado potencial eletroquímico que permite que a gente consiga balizar como que a reação irá ocorrer. Então, aqui estão alguns exemplos das reações de oxirredução, perdão, alguns tipos de reações químicas que ocorrem e aí eu pergunto para vocês se existe alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar. Então, meus jovens, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem perguntar a qualquer momento, vocês podem interromper a qualquer momento, tá? Então, tá, nós vimos que existem as reações químicas como um todo, nós vimos que existem diversos exemplos de reações químicas, só que a pergunta que fica é a seguinte, como que as reações químicas ocorrem? Porque nós vimos uma reação aqui, a combustão da vela, a gente percebe que para que essa vela queime, é preciso que haja uma fonte externa de calor para que a reação se inicie. Todo mundo sabe que a vela em si não é combustão sozinha, nós respiramos oxigênio o tempo todo, a vela está em contato com o oxigênio, a gente percebe que a reação ocorre, mas ela precisa ocorrer frente a uma dada, um dado estímulo externo. Então, a pergunta que a gente faz é a seguinte, como que as reações químicas de fato se processam? Então, para que isso ocorra, nós precisamos responder três perguntas. A primeira pergunta é a reação vai acontecer? A segunda é quando a reação vai acontecer? A terceira é se a reação ocorre e quando vai acontecer, como ela ocorrerá? Então, nós temos três perguntas que permeiam toda a pesquisa da química. Então, a primeira é respondida pela termodinâmica, a segunda pela cinética e a terceira pela quântica. Na verdade, a segunda e a terceira estão correlacionadas entre si, porque a química quântica e a cinética química têm aí um ponto de convergência muito forte. Mas, vamos aqui descrever o que significa cada coisa dessas. Então, nós temos a primeira pergunta. A reação vai ocorrer? Quem responde isso é a termodinâmica. Então, o que é a termodinâmica? É o ramo da fisicoquímica que estuda os fenômenos energéticos nas reações químicas. Ou seja, como que uma reação química permite, por exemplo, a movimentação de um carro ou permite a geração de eletricidade ou permite que a reação química ocorra? Então, é justamente o que se pergunta a termodinâmica. Então, é na termodinâmica que nós sabemos as condições energéticas de uma reação química a partir de muitas grandezas, como entalpia, entropia, energia de Gibbs. Portanto, rapidamente falando, o que significa entalpia? É a quantidade de energia que o sistema disponibiliza. Então, imagine como sendo em termos monetários, em termos contábeis, imagine que é uma bolsa que se recebe, sei lá, 500 reais. Então, qual é a entalpia da sua conta corrente? 500 reais. Certo? A quantidade útil de energia que você possa utilizar para sobreviver, por exemplo. Ou seja, a quantidade útil de dinheiro que você precisa para sobreviver. Então, o que seria a entropia? Se a entalpia me diz qual é a quantidade de energia que eu posso gastar, a entropia diz para mim qual é a quantidade de energia que vai ser gasta. Então, se eu sei que a entalpia é o dinheiro que eu recebo, a entropia é justamente os meus gastos. Então, se eu tenho a entalpia e eu tenho a entropia, eu tenho um balanço de energia. E o que significa dizer o balanço de energia? Simplesmente dizer justamente a energia de Gibbs. Portanto, a energia de Gibbs correlaciona a diferença energética entre a entalpia e a entropia. Assim como o fluxo de caixa significa dizer os seus gastos com a sua renda. E a diferença desses dois me dá um fluxo positivo ou negativo. Ou se eu estou adiplente ou se eu estou inadiplente. Então, a energia de Gibbs é de forma análoga a mesma coisa, só que qual é a adiplência da reação? Ela ocorrer. E qual é a inadiplência da reação? Ela não ocorrer. Então, o conhecimento da energia de Gibbs e do sistema químico permite responder a pergunta se a reação química vai ocorrer. Pois isso tem a ver com a espontaneidade do processo. Se eu tenho mais energia útil do que gasto energia para ocorrer aquela reação, então ela ocorrerá. Se eu tenho mais gastos de energia do que geração de energia, então essa reação não ocorrerá espontaneamente. eu preciso ter uma reação, uma energia externa capaz de fazer essa reação acontecer. Portanto, como nós tratamos de espontaneidade, significa dizer que espontaneidade significa dizer se tal reação vai ocorrer de forma natural. Então, isso significa dizer espontaneidade. Então, qual é o processo mais espontâneo, mais comum que nós temos na nossa vida a corrosão dos materiais? Então, o que é a corrosão? É um processo de desgaste natural dos materiais em qualquer parte do mundo. Então, o que é a corrosão por definição é a perda da função de determinado material por ação de fatores ambientais, ou seja, quais são os fatores ambientais? Umidade, produtos químicos, maresia, temperatura, pressão de outros compostos, de outras variáveis e como o material, como a interação entre o material e o ambiente causa essa perda de função. Então, nós temos aí consequências que podem ser drásticas ou não, graves ou não. Então, desde aquela ferrugem que a gente percebe no material de aço, por exemplo, na calota, perdão, na estrutura de um carro, até mesmo um acidente grave que aconteceu na Itália. Lá em Gênova, houve um problema de corrosão na ponte chamada Morandi e aconteceu, a corrosão estava destruindo a ponte, não havia manutenção preventiva, muito menos corretiva, que aconteceu, acho que foi em 2018 ou 2019, a ponte simplesmente desabou enquanto havia trânsito no local. e aconteceu, 19 pessoas morreram no acidente. Então, para vocês perceberem que é preciso que haja o pesquisador de corrosão, principalmente o prestador de serviço, a pessoa que presta o serviço para a manutenção e a prevenção de corrosão, precisa ter em mente que isso depende massivamente da, nós precisamos massivamente desses compostos. Então, é preciso que tenhamos sempre cuidado, o prestador de serviço principalmente, a fazer a manutenção corretiva, não só corretiva, mas também preventiva, porque prevenir é melhor do que remediar. Portanto, um dos processos naturais que nós temos na natureza é a corrosão. então, como é que ocorre a corrosão de fato? A corrosão ela pode ser uma reação eletroquímica e como essa reação eletroquímica ocorre? Nós temos o oxigênio que está sempre em contato com os materiais como um todo e quando nós temos uma substância que tem a ferro em sua composição, como é o caso do aço, que vai ocorrer que o oxigênio vai estar em contato com o metal e se tiver umidade melhor ainda para o oxigênio porque ele vai reagir de forma espontânea. Então, o que acontece quando nós temos uma corrosão dos metais? Nós temos uma pilha, ou seja, forma-se uma reação química em transição de carga que forma uma pilha, ou seja, um processo galvânico. Então, o que acontece? O ferro se oxida e forma ferro metálico vai para ferro 2 e depois a formação da ferrugem que é o que? O ósseo de ferro ou produto de corrosão propriamente dito. E o oxigênio ele vai formar a hidroxila, ou seja, vai formar OH- ou então ele vai formar a água a depender do pH do meio, ou seja, a concentração de H+, ou de OH- no meio. Então, esse é um tipo de processo espontâneo extremamente comum na natureza. Quando é que vai haver uma reação química é o que a cinética responde. Então, a cinética química é o ramo da fisicoquímica que estuda tanto as velocidades das reações quanto as etapas que compõem essa reação química. Então, quando nós falamos de cinética química, nós estamos falando de uma quantidade de energia chamada energia-ativação. Então, deixa eu voltar aqui para o exemplo da vela. Então, nós temos aí a combustão da vela. O que eu falei para vocês? Oxigênio está sempre aí, a vela tem parafine, está sempre aí. Os dois sempre estão em contato o tempo todo. Então, você não acende uma vela 24 horas por dia. Então, você sabe que se você jogar um pedaço de vela no canto da parede, no canto da sua sala, ela vai ficar ali e não vai entrar em combustão espontânea. Então, aí você pergunta, como é que essa reação vai acontecer? É preciso, portanto, que eu vença uma barreira energética do sistema. Como é que nós chamamos essa energia, essa quantidade de energia? de energia de ativação. Então, para que a reação ocorra, eu preciso de uma quantidade energética mínima necessária para que ela ocorra. Então, quer dizer que os processos naturais com o processo de corrosão são processos com baixa energia de ativação? Exatamente. Então, o que é a prevenção à corrosão? É simplesmente aumentar de uma forma indefinida a sua energia de ativação. Isso quer dizer o quê? Que eu estou evitando que os metais se corroam. Portanto, isso vai ser estudado na energia de ativação lá em cinética lá na fisucínica B e que a gente conclui a partir disso. Ainda que a termodinâmica da reação, ou seja, a parte energética da reação diga para a gente se aquela reação de fato vai ocorrer via energia de Gibbs, para que essa energia de Gibbs ocorra, ou seja, para que essa reação ocorra, eu preciso fazer, eu preciso dar uma energia necessária para que essa reação de fato ocorra. Então, o que acontece? Imagina que você, não sei se vocês já tiveram a oportunidade aqui no campus da UFSS, mas vocês veem que tem um morro gigante. Então, qual é a etapa determinante da chegada do campus? Subir aquele morro maravilhoso, ainda mais meio dia, meio dia, meio dia e meio depois do almoço. Então, qual é a etapa determinante da chegada à universidade? É a subida do morro. Por quê? Chegando no morro, você chegou na universidade e, consequentemente, você não precisa ter um dispenso de energia tão grande assim para você fazer o que você precisar. Seja você só assistir a aula, fazer pesquisa, ir para a biblioteca. Por quê? Porque você vai estar lá. A mesma coisa são as reações químicas. Então, qual é o morro energético que a reação precisa desenvolver para que ela chegue a um determinado produto? É justamente a energia de ativação. Ainda que o balanço energético possa dizer para a gente que a reação vai ocorrer, pode ocorrer, o que define se de fato ocorre ou não é a energia de ativação que é justamente na cinética química que a gente estuda isso. Então, mais uma vez, nós temos o exemplo da combustão da vela. Percebam que, ainda que a vela esteja apagada, ela tem uma certa temperatura, mas não é uma temperatura necessária, nem uma energia necessária, nem uma quantidade mínima ainda para que a combustão entre, ela em vigor novamente. Então, o que é que eu preciso fazer então para que a combustão entre novamente em ação? Eu preciso de alguém ou de alguma coisa que me dê essa energia mínima para que essa reação ocorra. Então, o que vocês veem aí é justamente uma aplicação prática da energia de ativação. Se eu sei que a parafina da vela com oxigênio não vai me gerar qualquer produto, alguma coisa precisa para que eu possa dar seguimento à reação. É como eu ligar o carro. Vocês sabem que o carro sozinho, supondo que ele esteja com a sua manutenção em dia, a gente sabe que o carro não vai entrar em ignição sozinho. Eu preciso de uma chave e quando eu giro a chave, aí sim o carro começa a funcionar. Então, pegue a analogia da chave e aplique agora as reações químicas. Então, qual é a chave que eu devo girar na reação química? É a energia de ativação. E aí, vocês estão vendo que essa reação só pode ocorrer de combustão se tiver uma chama anterior que induza essa reação. Então, temos mais uma coisa a falar que é a seguinte. Beleza. Eu sei que a reação é espontânea. eu sei que ela pode ocorrer. Eu sei que ela tem uma energia de ativação. Agora, a pergunta que se faz é como que essa reação ocorre? Aí que entra a nossa amada idolatrada salva e salva mecânica quântica. Então, o que é a mecânica quântica, física quântica ou química quântica? Essas três palavras dizem a mesma coisa. a química quântica é o ramo da fisico-química que estuda os fenômenos microscópicos que ocorrem a nível atômico e que diz respeito aos níveis de energia e a sua movimentação eletrônica no átomo. Então, nós já vimos a estrutura eletrônica dos elementos. Não é uma coisa simples de se fazer analiticamente, quer dizer, eu pegar a equação e desenvolver para cada elemento e é por isso que a gente lança a mão de métodos computacionais porque o computador evidentemente consegue ter uma capacidade de cálculo muito maior do que a nossa. Então, a química quântica ela nos dá um grande suporte dentro dos métodos computacionais, ela nos dá um grande suporte de explicações microscópicas a nível molecular. e isso só se desenvolveu de forma exponencial concomitante ao desenvolvimento dos eletrônicos. Então, hoje em dia, você consegue fazer, inclusive, no seu próprio celular, você pode utilizar um determinado programa, rodar ali, você pode desenhar a molécula e simplesmente permitir um cálculo de geometrização molecular, quer dizer, qual é a geometria da molécula mais estável naquela situação. e isso só se deu justamente por conta do desenvolvimento da tecnologia digital. Então, a mecânica quântica, e eu sou muito suspeito para falar sobre isso, porque parte da minha pesquisa envolve isso, ela tem uma importância fundamental na pesquisa de base, porque a gente consegue fazer vários tipos de simulações, inclusive, a gente consegue fazer previsões de resultados, que aí utiliza métodos de inteligência artificial e de machine learning. Então, como é que se dá isso em termos de quântica? A partir das constantes físicas conhecidas, nós vimos sete delas no início do nosso curso, mas existem centenas e centenas e centenas de constantes físicas. Então, o que faz um software de química computacional, nada mais faz do que juntar a partir de certos métodos matemáticos, fazer a junção dessas duas coisas e me dar uma dada resposta. Então, quais são as constantes físicas utilizadas? Vão da constante elétrica do ar, ou seja, da capacidade da atmosfera em transmitir eticidade, até mesmo a constante gravitacional do planeta Terra. Então, quando se faz a combinação e não é a combinação fácil de se fazer, quando se faz a combinação dessas constantes, nós temos a geração do produto. Vocês estão vendo aí, do produto computacional, vocês estão vendo aí uma animação que é chamada de dinâmica molecular, que utiliza alguns termos da mecânica quântica, agora, para observar como que nós temos a abstração de um próton desse composto de coordenação. Então, o que significa aqui dizer nessa reação? nós temos aqui um átomo de alumínio, nós temos um íon alumínio, alumínio 3+, que está rodeado com seis moléculas de oxigênio. Isso se chama composto de coordenação, quer dizer, quando nós temos a ligação de metal com metal, nós temos um composto de coordenação ou um complexo. Então, o que é que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo nada mais do que uma molécula de amônia, que é essa bolinha azul com três bolinhas brancas representando nitrogênio e três hidrogênios, fazendo a abstração de um hidrogênio nesse complexo. Então, o que a gente consegue perceber aí? Primeiramente, nós temos a amônia que ela tem um par de elétrons livre. Então, se a gente fizer a estrutura química da amônia, a gente vai perceber que a amônia tem um par de elétrons tão ligantes. Então, nós temos aqui esse par de elétrons. Então, por isso que a geometria do nitrogênio é uma geometria piramidal de base triangular. Então, o que é que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo que o nitrogênio está direcionado, da amônia está direcionado no lado do par de elétrons. A gente não consegue enxergar isso, mas a reação é clara e a abstração também mostra que sai que esse par de elétrons interage com o hidrogênio e aí o que acontece? Você remove esse hidrogênio de uma água. Aí forma o quê? Forma um composto penta-áqua, ou seja, penta-de-5, aqua-de-água, penta-aqua-hidróxido de alumínio. Então, formar um composto de coordenação completamente diferente que tem produtos químicos completamente diferentes e sobra aí um íon amônio super estável, todo felizinho depois que sai da abstração. Então, Jovens, o que nós estamos vendo aqui é justamente a junção das três coisas, da termodinâmica, da cinética e da quântica. Então, essa animação da abstração da amônia em relação ao hidróxido de alumínio, aliás, ao composto com alumínio composto solvatado em água ilustra muito bem e resume tão bem quanto essas três coisas que eu falei para vocês, ou seja, termodinâmica, cinética e a parte de mecânica quântica. Certo? Muito bem. Até aqui. Dúvidas, perguntas, alguma coisa exaixante de perguntar, por favor, fiquem à vontade. Obrigado. Muito bem. Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Na próxima aula, nós vamos, de fato, falar do balanceamento das reações químicas, como que a gente consegue, de fato, aplicar as leis ponderais na ponta do lápis. Nós vamos, primeiramente, falar sobre o balanceamento das reações químicas. Vamos ver também os métodos de tentativa e erro e vamos ver também os métodos de um elétron para que a gente possa balancear as reações químicas. Ou seja, balancear, sem que dizer, colocar em prática a lei da conservação da massa. Ou seja, massa dos reagentes igual a massa dos produtos. Tá? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês, meus jovens. vou aqui interromper na gravação. para que a gente possa vamos lá.